Que experiência maravilhosa, hein? Eles conseguiram me entregar uma parada que eu nunca vi no delivery. Olha a caixa do brinde de feijoada. Olha que louco. Aí veio aqui, ó, provavelmente alguma coisa pra acompanhar. Vamos ver o que que veio aqui. Que veio o arroz separado. Embaladinho, vácuo. Caraca, é vácuo mesmo, olha que da hora. Embaladinha, vácuo. Muito top. Muito top mesmo. Aí você vem aqui, ó, vou até jogar um pouco pra trás pra você ver a embalagem. Feijoada brasileira, feliz. Vocês conseguiram entregar uma coisa que vai ficar memorável pra quem consumir essa feijoada. Que é linda. Jogou pra cá, jogou pra cá. Essa caixa dá até pra guardar, pra ser sincero. Vou até quebrar o lacre aí com carinho. Uou! Moleque, vem muita coisa. Temos aqui os bolinhos. Olha que delícia. Nossa, feijuca embalada bruta. Ó, ela pode tá do jeito que você quiser. Temos aqui laranjona bruta. Cara, que apresentação maravilhosa. O mousse caiu um pouquinho pro lado, mas temos o mousse de maracujá. Aí seguimos aqui, ó, provavelmente caldinho apimentado. Não dá nem pra sentir o cheiro, porque tá tudo embaladinho, bem embalado. Mousse de chocolate pra ter mais uma experiência válida, excelente. Eu não trai... Eu trairia esse separado, não o arroz. Caralho, escreveram uma carta, moleque. Olá, Gaba. Seja bem-vindo à família da feijoada brasileira. Estamos enviando uma feijoada dupla com uma porção mista de bolinhos que fazem muito sucesso. Linda carta. Eu sempre guardo todas as cartinhas que eu recebo. Acho fofo demais. Olha aqui. Tá tudo aqui. Os nossos docinhos. E vem aqui uma pitadinha de alguma coisa diferente, hein. O que será que é isso? Ah, o apimentado vem como se fosse uma pipeta, mano. Personalidade, tem a sua você também. E aqui é uma pipeta com tampa, é isso? É uma... Achei que era... Caralho, meu dele já. Fudeu. Não, não é tão apimentado, não. E aqui é uma aguinha pra você tomar, felizão. Pelo menos não tá... Aguardente, moleque. Cachacinha bruta, meu querido. E aqui o kit feijuca. Olha aqui. Esse daqui é o kit feijoada. Olha que da hora. É carne, hein. Eu amei as embalagens, sério, meu. Essas embalagens, se eu não me engano, essa embalagem pode ser levada ao micro-ondas com a tampa semi-aberta. Jogou aqui, ó, abriu um pouquinho ela. Pá, micro-ondas. Esse daqui é caldinha apimentado, mesmo. Ela é bem embalada, mesmo. Caraca! Achei a embalagem pra delivery. Vocês que estão querendo abrir um delivery, pergunta pra eles lá. Essa é a embalagem perfeita pro delivery. Acabamento. Campeando a melhor embalagem que eu já vi no meu delivery. Sério, mesmo. Eu tava quase desistindo de pedir coisas em delivery porque não tinham coisas boas de delivery. Olha isso, que embalagem incrível, mano. Olha que satisfação. Ela não gruda, mano. Ó. Ela abre inteira. Isso aqui é maravilhoso. Vou jogar na airfryer, por isso que eu tirei isso aqui. Isso aqui é um absurdo colocar no micro-ondas. Olha que satisfação, mano. Você puxa o abrir, ele abre mesmo. Não fica pedaços. Onde você comprou essa embalagem? Embalagem maravilhosa. Eu tô, tipo, realmente feliz, mano. Parabéns, de verdade. Essa ideazinha daqui da pipeta também. Você tá me entregando uma experiência de feijoada incrível. Abri aqui pra vocês o arroz. O arroz tá a vácuo. É, o arroz já sai, já falhou. Mas todos os outros foram muito top. Caramba, parabéns. Depois de um show de embalagens, vamos ver um show de comilança. Vamos ver se vale a pena pedir essa feijuca no delivery. Vamos começar pelos nossos bolinhos. Que ele falou. Aqueles que fazem caseiro da casa, ó. Olha que bolinho gostoso. Montando aqui. Hum... Airfryer foi a melhor invenção que fizeram na vida. Voltou toda a crocância. Esse bolinho é como se eu estivesse comendo a feijoada. Vamos pro nosso pequeno bolinho. Esse é o pequeno bolinho deles. Aquele ali era o bolinho de feijuca, aparentemente. Esse daqui é um bolinho... Não sei. Não vi. Apimentadinho. Momento mais torresmo. Vai de gordura. Olha a mão de gordura, moleque. Laranjinha pra dar uma balanceada, né? Vem separadinha, bonitinha. Gordura de um lado, acidez do outro, afta na boca. Vamos colocar aqui nosso mato aqui no meio, pra dar um charme. Nosso vinagrete. Você é do time da feijoada. Você coloca feijão em cima ou embaixo. E por que eles não se citam do lado, hein? Esse é o prato de feijoada. Olha que lindo. Laranjona bruta. Cara, sem brincadeira. Esse feijão, preciso mostrar pra vocês. Quase não tem feijão. É caldo e tipo muita, muita carne seca. E aqui é a linguiça, ó, moleque. É muita coisa, velho. Isso aqui é quase um desafio do Corbucci, moleque. Fora o show de embalagem, vamos ver se vale a pena o show de produtos. Pega um bolinho. Bolinho tem um molhinho. Bistecona. Vou pegar a prática de porta em cima do osso aqui. Hum, cara. Olha lá, bistequinha. Isso aqui é maravilhosa. Nossa, a bistequinha tá com sabor incrível. Melhor coisa que eu comi até agora. Foque na feijoada, que é o nome do restaurante. Melhor execução. Muito bom mesmo. Temperada pra caramba. Não tá aquele tempero forte de ruim, tá? Tempero forte de gostoso. Arrozinho. Não estão soltando em bloco, até porque não estamos em carnaval, né? Estão soltando bem soltinhos. O que eu mais gosto da feijoada é a linguiça. E tem linguiça pra caralho. Olha isso. Vai pegar um pedaço de feijão, linguiça na cara. Milada. Nossa, muito bom. Tomatinho, vinagretezinho, dando aquela acidez. A bisteca já tá com gosto de limão. Parece que ela já veio a limãozada. Eles conseguiram me trazer uma experiência de delivery muito boa. Não sei se vocês repararam. Enchi meu prato no talo. Agora eu dou uma tiradinha. Falofinha. Pode bater uma laje assim. Caraca, eu achava que ela falofa pronta, agora eu tô em dúvida. Ela tá com uma farinha bem leve. Uma laranjinha pra você também. Tá melhor a bisteca? Não te dei, né? Olha o bistecão. É carne, hein? Gosto de feijoada porque é uma comida bruta. Essa no caso é mais delicada. Não tem o pé, não tem as palavras. Mas é esse bruto que eu tomo o limite. Que é o que eu gosto. E é bom que é um prato. Como ele tem muita coisa, você não vai percebendo. Você vai colocando mais, não vai dando nada. Ninguém repaga. Eu diria que feijoada é liberdade. Você pode comer tudo sem ninguém reclamar do jeito feio que você tá comendo. Nossa. E vou comer feijão com arroz por alguns dias porque vem bastante feijão. Na verdade vem bastante caldo de feijão com linguiça e carne seca dentro. Feijoada acho que é uma das únicas comidas populares brasileiras que colocam uma fruta, né? Lembrando que eu tô falando popular, não tô falando que não tem. Mas é uma boa feijoada. Vamos experimentar a apimentada agora? Apimentada. Vamos jogar aqui no cantinho. Uh, joguei bastante. Agora vamos jogar isso aqui da pipeta, ó. Joga aqui também pra gente saber qual o nível de apimentada, né? Pela galera. Já subiu o cheirinho de pimenta, aquele que limpa a garganta já, tá ligado? Hora do show. Show de pimenta. Caraca. Apimentado perfeito pra mim que sou frango. Só sente o sabor da pimenta. Nada agressivo, tô sentindo queimação. Caraca, muito, muito, muito bem temperado. Muda o sabor, mas não dá aquela apimentada no cérebro. Cara, essa feijoada acho que foi feita pensando em mim. Achei incrível. Porque não é uma comida que eu sou fã pra caraca. Mas, é maravilhosa. Eu acho que é a primeira feijoada dele livre que me dá vontade de pedir de novo. Agora é hora de provar o nosso mini bolinho. O nosso geleinha, né? Parece um molhinho. Nossa, agora passando aqui ele pareceu aquele bagulho moqueca. Uma geleinha de pimenta caseira da casa. Mudou o sabor. Confesso que os bolinhos não foi a coisa que eu mais gostei deles. A feijoada pra mim e a apresentação foram as estrelas da noite. E essa geleia tá muito boa. Essa geleia faz eu comer o bolinho mais vezes. Fica. Tem sobremesa. É hora das doçuras. Você quer começar por onde, bebê? Olha aqui. Eu amei brigadeiro de paçoca. Eu gosto muito que vem uns docinhos que eu sou muito fã. Brigadeiro. Olha ele, a paçoquinha, o cheirinho. Olha esse daqui selvagem. Hummm. Meu senhor. Eu gosto de doce assim, cara. Que é só recheio. O que é esse papinho? Esse aqui eu vou deixar pra minha mãe. Minha mãe ama esse docinho. Olha que lindo. Esse daqui pra mim é mais bonito. Parece só ganache. É um mousse, mas olha que chocolate gostoso. Nossa. Esse vai ser o primeiro. Raspinhas de chocolate. Todos caseiros da casa. Dá pra ver aqui. Nossa. Caralho, que doce gostoso. Cremoso. Uma massa que gruda na sua boca. E fica. Nossa, saudade que eu tava comendo de um doce assim. Só recheio. Um sabor incrível. Meio amargo, sabe? Que não é enjoativo. E aqui vemos aqui, ó. Maracujazinho. Com ganache de chocolate embaixo, ó. Dá uma cavadinha aqui. Chega no chocolate. Pega chocolate e pega um pouco de maracujá. Nossa, mano. Duas coisas que você tem que pedir nesse lugar. Feijoada e os doces. São imperdíveis. Olha o docinho. Doce parece aqueles doces de mãe. Eu não sei mais pra onde eu vou. Eu já tô comendo os dois doces que eu mais amo na minha vida. Moussezinho de maracujá. Só faltou sensação. Que é o com morango, creme e tudo. Vamos brigadeiro de paçoca? Isso aqui é brigadeiro de paçoca. Vamos ver o... Uh! Caraca, olha a textura dele. Olha como ele vem. Servido de brigadeiro de paçoca? Olha que bela obra de arte. Ele é um pouco difícil, porque eu comecei errado. De novo, eu sempre faço isso no doce, mano. Eu vou pro que eu mais gosto. Só que o que eu mais gosto é sempre o que entope mais veia. Ele ficou sem açúcar, entre aspas, agora. Mas textura dele fantástica. Vem com castanhas em cima, o que valoriza o passe dele. Não deixa ele mais baratinho no rolê. Vamos pra esse daqui com cocô. Eu fiz exatamente a inversão. Simplesmente comecei com mais açucarados e fui indo pros menos açucarados. Esse daqui é quase um light. Gaba, gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.